Porque tudo se resuma a isso. Ou você vende alguma coisa, ou você faz algum serviço. Você entendeu? Não tem escapatória. Ou você vende alguma coisa, ou você faz algum serviço. Ou você trabalha, ou você vende alguma coisa. Ou você mesmo, como pessoa, trabalha, faz um serviço, ou você vende e ganha. Que também dá no mesmo, você trabalha.